para você quando mete bronca promete ele cumpre na verdade não prometi que nós iríamos conversar com a deputada tereza pois aqui está ela não mete bronca tudo bem tereza boa tarde seja bem vinda bom revê-la parabéns pela vitória já caiu a ficha da vitória ainda não foi muito trabalho foi mas foi uma campanha bonita foi uma campanha muito respeitosa onde eu pude apresentar minhas propostas pude rever muitas pessoas que eu estava com muita saudade os reencontros de sentir a falta que o trabalho que eu fiz na prefeitura hoje está repercutindo na cidade foi muito boa minha campanha foi uma campanha alegre foi uma campanha muito organizada minha equipe foi maravilhosa né então eu acho que foi realmente uma campanha que eu só tenho foi a melhor campanha que eu já fiz sendo tereza me diz uma coisa como é que você recebeu a a manifestação das pessoas principalmente aquelas que estavam com saudades da teresa com certeza teve muita festa por aí né é eu recebi muitas palavras muitas muitas declarações muito bonitas de muitas pessoas muitas que marcaram e eu quero inclusive voltar em muitos lugares agradecer né o apoio que eu tive é quero inclusive aqui agora já começar agradecer cada voto que eu recebi foi uma votação histórica eu fui a quarta mais votada do brasil só 35 deputados dos 513 conseguiram fazer a legenda eu sou uma dessas 35 então eu devo isso a roraima eu devo isso a um trabalho que foi feito né graças a deus e eu sei o carinho que as pessoas têm por mim eu tenho só que agradecer e agora como deputada trabalhar muito né dentro daquilo que faz um deputado que não é o mesmo trabalho da prefeita mas que como eu disse durante toda a campanha dá pra ajudar muito roraima eu quero estar presente representando as pessoas trazendo recursos pra cá importantes para o nosso estado enfim ajudar o governador ajudar os prefeitos ajudar os municípios e boa vista pra mim é minha casa então eu quero realmente como deputada me dedicar assim como eu me dediquei quando prefeito que a gente não pode esperar que a deputada federal teresa vai mandar consertar a rua né não eu eu ouvi muitas pessoas durante a campanha falar não vejo a hora que você ganha para deixar de novo a cidade bonita e eu eu sempre digo não não é isso que eu vou fazer né que prefeita é diferente o trabalho de um deputado mas com certeza eu vou fazer como deputada tudo aquilo que o deputado federal faz que é trazer verbas pra cá é representar as pessoas em roraima é ajudar os municípios ajudar é o governo do estado com obras importantes enfim eu votar presente vou as pessoas sabem como eu sou me conhece sabe a minha dedicação meu trabalho e eu vou fazer isso como deputada é honrar cada voto que eu recebi uma coisa que difere muito a sua campanha de muitos outros candidatos você foi mão a mão voto a voto casa casa família família eu mesmo sabendo da sua popularidade não mas é é porque fazer a campanha pra mim é como eu te falei foi muito um reencontro tanto das pessoas como o meu então foi muito boa essa campanha a gente cansa tem dia que a gente está muito cansado mesmo vem a gripe o sol muito forte mas é foi foi uma campanha muito boa ou você sabe que eu fiz a campanha muito sozinha né eu 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 caminhei muito só nessa campanha mas foi uma coisa que que eu tive tempo de conversar com as pessoas de parar de ouvir de visitar muita gente quer dizer foi uma campanha realmente de nossa foi muito bonito tudo as crianças como sempre com uma marca muito forte né bastante forte e eu quero dizer aqui que eu vou realmente trabalhar vou buscar eu sei que eu tenho um compromisso com a juventude desse estado e dentro do meu espaço como deputado eu vou fazer o que eu puder para lutar inclusive contra essa violência que está aí diferente do projeto crescer porque aquilo eu fazia é como uma opção de prefeita né o trabalho social que o trabalho social os projetos criados sempre foi uma opção minha de compromisso com as pessoas como deputado é diferente é outro espaço mas eu vou ajudar em tudo que eu puder teresa 80% do quadro da da dos deputados federais foi modificado e mais de 60% ou 60% na assembleia legislativa você com a experiência que tem de política você acredita que nós temos tudo para viver uma nova fase política no estado eu acho que não simão sinceramente eu acho que a campanha ela se tornou muito cara eu acho que são poucas as pessoas hoje que tem condições de enfrentar né o custo de uma campanha então só nesse nesse sentido você já elimina muitas pessoas que tem potencial mas não tem como manter a sua campanha é agora eu acho que com a renovação nós temos sim né eu acho que tem que entrar a população cobrando o que cada um deve fazer porque o que faz um deputado estadual um deputado estadual não faz obra ele não vai agora ele ele acompanha ele fiscaliza o governo ele apresenta emendas para obras importantes para aquilo que ele representa ele tem que apresentar projetos que melhore a condição de vida da população então com essa renovação tão grande é importante que a população cobre isso dos deputados estaduais né não dá para eles darem emprego como as pessoas muitas vezes imaginam é outro tipo de trabalho é o deputado federal tem outro tipo de função que é em Brasília que é trazer verbas para Roraima que enfim é um trabalho que você tem que fazer acompanhando os municípios tem que cobrar dos deputados federais esse trabalho e lembrar lembrar o seguinte que você não é nenhuma estreante na Câmara Federal você já foi deputada federal não é eu vou já conhece os caminhos da pedra e eu acho o fato de ter sido deputada eu já sei o que encontrar lá mas o fato de eu ter sido prefeita por tantos anos aí é uma experiência mais que vai para lá aí é uma coisa que nossa vai me facilitar muitas coisas e a sua passagem no Ministério das Cidades também 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 toda essa experiência e realmente eu quero contribuir né e quero estar presente mesmo as pessoas sabem como eu gosto de trabalhar como eu tenho compromisso e eu quero fazer isso agora como deputada e agradecer olha para mim foi realmente muito importante essa volta foram quatro anos muito difíceis né eu fiquei realmente sem mandato e e hoje eu pude perceber o quanto as pessoas não queriam que eu tivesse ficado fora foi muito bom isso também para mim eu fiquei muito feliz você esperava toda essa votação Tereza? ai Simões olha sinceramente eu me peguei de uma sinuca de bico agora não eu olha é quase faltou cento e pouquinhos votos para trinta mil votos né é muito voto é voto de voto é eu queria que a senhora deixasse agora as suas considerações finais né é a sua primeira entrevista? é em televisão? eu dei uma entrevista para a TV Globo né logo no dia seguinte e essa é a segunda entrevista é a mais demorada também não é aquela mais de mais bate-papo que eu chego mais na casa das pessoas né eu sei da audiência do seu programa enfim que a gente inclusive pode ter mais tempo para falar então é diferente venha outras vezes com certeza eu gostaria realmente inclusive para mostrar o trabalho que vai ser feito para as pessoas me acompanharem né então realmente eu quero estar aqui muito vamos marcar com certeza com certeza muito obrigada Tereza obrigada felicidades boa sorte lá na câmara hein obrigada e vamos ficar aqui esperando obrigada mas eu vou estar aqui esse negócio de eu estou fora não vou estar aqui você trabalha lá e vive aqui vou trabalhar durante a semana mas final de semana segunda-feira todos os dias que eu puder estarei aqui muito obrigado um abraço em nome de muitos telespectadores do Médio Branco que cobravam a sua vinda aqui não agora vai ser uma constante obrigado nosso muito obrigado uma boa tarde ficamos ficamos agora com o intervalo e já retornamos com o Médio Branco é rapidinho não saia daí e já retornamos com o Médio Branco